Dia 13 de outubro e eu quero atualizar vocês de como está a nossa loja Data Rua Esportes Então nós ficamos localizados, para quem ainda não sabe, na rua Equador 198 no bairro Bacaxiri Também temos um site para vendas online que é o www.dataruaesportes.com.br Eu vou começar aqui pelas bicicletas, nós representamos as bicicletas da marca Code e agora também bicicletas da marca Calloy Então eu vou mostrar um pouquinho mais, agora fique ligado, só veja, acompanhe Aqui nós temos bicicletas Code, também temos Botecchia, bicicleta de marca italiana, bicicletas elétricas, bicicletas básicas a partir de R$ 1.299 Também temos bicicletas infantis e aqui nós temos uma sessão completa de rolos, rolos para treinamento Este é um rolo de treinamento dinâmico e aí você vai ver todos os rolos Smart disponíveis no mercado, os melhores você vai encontrar aqui Então tudo isso diretamente para você Aqui nós temos um pouco mais das bicicletas Essa bicicleta está muito sensacional Uma Calloy Full Suspension Tamanho M disponível à pronta entrega para você Aqui, essa sessão, ela é exclusivamente para as meninas Os diversos modelos de macaquinho, camisetas, bermudas e bretelles Todos para você Você vai encontrar diversas marcas, tamanhos e modelos Todos os tamanhos, na verdade, desde o PP até o 3G Então é isso daí Aqui nós temos o salão maior Roupas unissex e masculinas Nós temos a linha Garmin Completa para você de acessórios E de pedais, relógios E agora também contando com os GPS Átrio Pedais Pedais são lá Pneus Pneus de speed, mountain bike E tudo o que você precisa Para você não ficar na estrada Toda a linha de bolsinha para você colocar Aonde você quiser pendurar alguma coisa Fita de guidão Caramaiola Mochila É muita coisa E aí você vai ver aqui também Toda a linha De acessórios Itens e reposição Sun Race Isran Shimano Ictus Arbócto Pique Continental Fiziki Também temos aqui A linha Gol Cis Linha probiótica Também Diversos modelos de óculos E também principal marca No momento É a HB Todos os lançamentos Você vai encontrar Aqui Nós temos muitas opções De meia também Manguito Pernito Tudo o que você precisa Luva E sapatilha Muita sapatilha Sapatilha de estrada Mountain Bike Triathlon Sapatilha Olha só que bacana Olha essa aqui Imaginou Você vai estar igual A Vansini Meu amigo Isso aqui É só Coisa bacana Capacetes De vários Tamanhos Vários modelos E vários valores Para todos Bonezinhos Tudo isso Você vai encontrar Aqui Na Data Roo Sports Camisetas Diversas E também temos Essa Arara Aqui Com 40% De desconto Preço Da etiqueta Vale muito a pena Sapatilhas Também Estão inclusas E esta É a nossa loja Hoje Em outubro De 2021 Talvez Daqui a pouco Ela mude Então é isso Daí galera Quero convidar Você que é de Curitiba Para vir visitar A nossa loja E encontrar O que você precisa Se você não encontrou Pode deixar A sua sugestão Que nós vamos avaliar E trazer para você Ok Então é isso daí Nosso site O www.dataroesports.com.br E aí você pode Comprar e receber Na sua casa Beleza Então é isso daí Valeu Tchau Ah Não esquece de se inscrever No nosso canal Que aí você vai ficar Por dentro das novidades Que chegam aqui Além de pedais De dicas De ciclismo E muitas outras coisas Ok Falou